Olha aí, conjuntão pesadão, olha ela chegando aí, gente Olha que beleza Ai, toda espinada, toda bonitinha, toda gatinha Entrando no baile, olha que beleza, rapaziada Hein? Boa noite, pessoal Vai se chegando, vai se chegando, vai dançando, vai ficando à vontade Vai é nosso, tá dominado, vai é nosso, vai ficando à vontade Vem comigo Vai no cabeleireiro No esteticista Mas o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro, vai de um motorista Seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior cantanha Vai pra balada, o sapato destaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, burguesinha, burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha No croissant Burguesinha, 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 burguesinha Subim de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Com seu carro esporte faz o ar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança bate estaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Vem o que quer Soquim de maçã Soquim de maçã Vem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha Soquim de maçã É burguesinha, é burguesinha, burguesinha, burguesinha É burguesinha, é burguesinha, burguesa, burguesa É, ô, ê, ô, ê, ô, ê É, ô, ê, ô, ê Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha É, ô, ê, ô, ê, ô, ê É, ô, ê, 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 ô Obrigado.